Música Bem-vindo ao Exército Notícias. O Colégio Militar de Brasília tem uma aluna selecionada para estudar em uma das universidades americanas mais renomadas no mundo. Confira na matéria. A aluna do Colégio Militar de Brasília, CMB, foi selecionada para estudar fora do Brasil, em uma das melhores universidades do mundo. Renata Giarola, que ocupa o posto de coronel aluna, vai para a Universidade da Pensilvânia já no próximo mês de agosto. Ela foi submetida a testes na escola americana e selecionada após um longo processo seletivo, onde constaram suas notas, cartas de recomendação, atividades extracurriculares, entre outros quesitos, tornando-se um orgulho para o sistema Colégio Militar do Brasil. Supervisionado pela Diretoria de Ensino e Preparatório e Assistencial, DEPA, o sistema de ensino dos colégios militares privilegia conteúdos significativos e essenciais para a vida dos alunos. Hoje, existem 12 colégios militares espalhados pelo país, oferecendo educação de alta qualidade a mais de 14 mil jovens, não apenas dependentes de militares, como também cerca de 40% oriundos do meio civil, integrados ao sistema através de concurso público. A conquista de Renata só ratifica essa excelência educacional. Ela tem realmente capacidades que vão além do normal, é muito inteligente, é determinada, sabe o que quer, busca o que quer conquistar e ela conseguiu esse prêmio. A gente fica muito feliz por ela e também pelo sistema. Obviamente que o colégio soube muito bem aproveitar essa capacidade dela. Essa é uma característica de todo o sistema Colégio Militar do Brasil. A coronel aluna Renata Giarola, há 16 anos, vai cursar a que foi considerada a primeira universidade americana, a Universidade da Pensilvânia. Fundada por Benjamin Franklin, famoso descobridor no campo da eletricidade, ela é considerada hoje uma das melhores universidades do mundo. E o Colégio Militar de Brasília foi fundamental para a Renata alcançar essa vitória. Renata está feliz com a novidade e diz estar pronta para os novos desafios. Depois de 7 anos estudando no Colégio Militar de Brasília, onde ingressou na 5ª série, atual 6º ano, completando assim todo o ensino fundamental e médio no CMB, ela espera que sua conquista traga grandes oportunidades na escolha profissional. Segundo Renata, a escolha foi proporcionada a partir das experiências oferecidas pelo colégio, que lhe deu os meios necessários para alcançar tamanha façanha. Bom, eu entrei aqui no Colégio Militar pelo concurso de admissão na 5ª série, em 2005, desde a primeira série que tem aqui no colégio, 5ª série, esse é o sétimo ano que eu estou aqui no colégio. E o colégio vem contribuído nesse tempo todo para o meu sucesso, tanto nas atividades acadêmicas, quanto nas relações interversuais, quanto nas atividades extracurriculares. Mas com certeza eu vou levar tudo o que eu aprendi aqui no colégio, tudo o que eu aprendi aqui no Brasil, toda a minha educação, toda a minha cultura. Enfim, o colégio com certeza vai ter uma contribuição marcante para tudo o que eu for fazer posteriormente. Além das atividades educacionais previstas em toda escola de nível médio e fundamental, os colégios militares incorporam em sua rotina valores, costumes e tradições do Exército Brasileiro. Os alunos aprendem desde cedo a prestar continência, entrar em forma, realizar atividades como guarda de honra e desfile a cavalo, desenvolvendo assim atitudes e incorporando valores na formação de um cidadão patriota, consciente de seus deveres, direitos e responsabilidades. E esta edição do Exército Notícias fica por aqui. Confira outras matérias sobre a Força Terrestre em nosso site, www.exercito.gov.br. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho